Olá, Dione. Temos uma mensagem para você neste dia especial. Dione. Ah, Dione. Você é muito gente fina. Deve ser por isso que tua calça é tão apertadinha. Dione. Ah, Dione. Você sempre vai jogar dominó e futebol na quadra. Mas a gente sabe que, na verdade, tu não ganha nada. Dione. 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 Você é um cara de milhões. Só falta mesmo ir mais por o ensaio dos varões. Dione. Esses são os votos do seu amigo, Postures e Nilson. Feliz aniversário. E seja sempre abençoado. Mentira. Deve ser como um peito. Premiere. Tchau. Nada. 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 Neto.